Olá, boa noite, pessoal. Vocês conseguem me ouvir? Boa noite. Então, gente, hoje daremos início a mais um dia de simpósio. Mais um dia de simpósio, estamos no nosso penúltimo dia. Falta pouquinho para acabar e deixar um pouquinho de coisa no coração da gente. A gente viveu com uma parte de palestras maravilhosas. Hoje estamos aqui com a Mayara, ela é engenheira agrônoma pela Universidade Federal do Recuncavo da Bahia, mestre em entomologia agrícola pela Unesp Jaboticabal e doutoranda no curso de pós-graduação em entomologia agrícola. Da Unesp Jaboticabal, bolsista CNPq e desenvolve pesquisas sobre distribuição espacial, dinâmica populacional e ecologia aplicada ao manejo integrado de coxonilhas na cultura de cana e açúcar. Então, Mayara, seja muito bem-vinda. Nós agradecemos muito, muito, muito pela palestra de hoje. E eu passo a palavra para você agora. Boa noite, gente. Muito obrigada pelo convite, tá? Então, eu sou ex-aluna da UFRB e atualmente me encontro fazendo doutorado em entomologia agrícola aqui na Unesp. E desde o meu mercado eu tenho trabalhado com as coxonilhas, tá? Então, espero que vocês gostem da palestra. No final vai ter um tempo para perguntas e, desde já, também vai ter as redes sociais para responder algumas perguntas que, por acaso, não consigam ser sanadas ao longo da apresentação, tá? Então, inicialmente, eu trouxe essa foto proposital dessa coxonilha, muito bonita, ao meu ver. E o título da palestra, então, é Scale Insects, que é como as coxonilhas são chamadas em inglês. Scale Insects. Não se deixe enganar por eles. Para melhor entendimento, então, eu dividi a palestra da seguinte forma. Conhecendo as coxonilhas, onde elas habitam, o que causam as plantas e coxonilhas que infestam culturas agrícolas que são frequentemente plantadas no recôncavo. Então, primeiramente, para nós adentrarmos, de fato, nas coxonilhas, precisamos, então, relembrar um pouco de classificação zoológica. Então, as coxonilhas também são do reino animal e, como todos os outros insetos, do filoartrópoda, tá? E, juntamente com as cigarras, as cigarrinhas que vocês estão podendo visualizar nas fotos, os percevejos, os percevejos, pulgões, mosca branca e o piscilídeo, elas, as coxonilhas e esses demais insetos são da ordem emíptra. A ordem emíptra é subdividida, então, em três subordens. Alquenorrinca, heteróptera e estenorrinca. Então, esse um refere-se, então, às cigarrinhas e às cigarras, a subordem alquenorrinca. Os percevejos, todos eles, da subordem heteróptera. E as coxonilhas, juntamente com o pulgão, com as moscas brancas, que, por mais que o nome popular seja mosca branca, na verdade, é como se fosse um parente da cigarrinha, tá? E o piscilídeo são, então, da subordem estenorrinca. Logicamente, estenorrinca refere-se, então, a onde está inserido o aparato bucal. Nós vamos ver, posteriormente, que é na região do externo. Então, temos a primeira pergunta de hoje. Baseado no conhecimento prévio de vocês, eu gostaria que vocês me dissessem, respondessem daí, ou printassem essa foto e colocassem depois para mim, que eu quero saber, eu quero ter esse feedback. É coxonilha aí nessas fotografias, tá? Então, vamos lá. A primeira imagem, vocês acham que é? Então, trata-se de coxonilha? Então, vamos lá. Sim, é uma coxonilha, tá? E a segunda, essa maior aí, também é uma coxonilha. E as outras duas, será que são coxonilhas? Então, não são coxonilhas. Vamos verificar por quê, então. Primeiramente, temos que relembrar o que foi falado anteriormente, que as coxonilhas, juntamente com os cilídeos, os pulgões, as cigarrinhas, as cigarras, eles são, eles dividem, eles estão na mesma subordem, que é a subordem estenorrinca. Então, o que nós estamos vendo grande aí, branquinho, na verdade, são os imaturos, são as ninfas das cigarrinhas, tá? Desse tipo de cigarrinha, por exemplo, que eu trouxe aqui para vocês. O segundo, que a gente viu verdinho lá, podem ser ninfas ou pupários da mosca branca, que é uma praga muito séria em feijão, em diversas culturas, tá? Essa é a perola da terra, tá? Que realmente é uma coxonilha. E ela aloja, assim, raízes de diversas plantas, é problema sério na cultura da uva. Temos a cripticéria, que é uma coxonilha muito bonita, tá? A cripticéria é um gênero, então, é uma coxonilha. Então, visto isso, além de todos eles serem estenorrinca, além de todos eles serem em mitra, o que é que eles têm a mais em comum? Então, vamos destacar algumas coisas que eles têm em comum. Primeiramente, o aparelho bucal. Então, todos esses insetos, eles sugam as plantas. Produção de melada. Então, ao se alimentarem, eles liberam pelo ânus uma substância açucarada, tá? Que é denominada melada ou ranedil. E podem vir a transmitir doenças. Então, esses insetos, ao se alimentarem, eles podem transmitir viroses de outras doenças às plantas. Então, baseado nisso, dessas características que foram listadas, vale a pena a gente relembrar um pouco do nosso conhecimento de entomologia. Então, os insetos, eles têm... Existem insetos com diferentes aparelhos bucal, né? E o aparelho bucal das coxonilhas, então, é denominado sugador labial ou picador sugador, do tipo tetraqueta. Por que tetraqueta? Porque se a gente for relembrar, no aparelho bucal mastigador, a gente tem mandíbula, a gente tem maxila, e nos outros aparelhos bucal, o que a gente tem? Adaptações morfológicas, que foram, ao longo da evolução dos insetos, adaptadas para o tipo de alimento que ele iria... que ele estava ali consumindo. No caso dos insetos sugadores, então, a gente tem uma modificação. Tem-se quatro estiletes, dois mandibulares e dois maxilares. Então, aqui tem uma fotografia mostrando um percevejo. Tem também um corte mostrando todos os músculos, tudo o que tem no aparelho bucal, de uma cigarra e cigarrinha. E tem um esquema mostrando como seriam as sucessivas fases de inserção dos estiletes para que o inseto possa se alimentar. Então, ele primeiro insere os mandibulares e depois os maxilares. Então, vale ressaltar que, assim como nós, os insetos apresentam simetria bilateral. Então, nós temos uma mão para um lado, uma mão para o outro, né? Pode ter uma modificação de centímetros, né? Às vezes a gente tem um lado maior do que o corpo, do que o outro, mas existem as mesmas estruturas e assim são os insetos. E as coxonilhas? Então, relembrando o que eu falei com relação ao estenorrenca, que a gente tem uma lâmina, né, de coxonilha, ela está bem ampliada para demonstrar que as coxonilhas, sim, elas têm um aparelho bucal no tipo sugador. Essa seta em azul está mostrando, olha o tamanho desse estilete, tá? E que está na região do externo, que é uma região na parte ventral do inseto, tá? Por fim, então, agora que nós fizemos esse apanhado geral, podemos, então, discutir um pouco para conhecermos as coxonilhas. Então, primeiramente, nós vimos, então, que as coxonilhas são da ordem hemíptra, subordem estenorrenca e de um grupo chamado cocomorfa. No mundo, existem cerca de 8 mil espécies de coxonilhas, separadas em 50 famílias. E no Brasil? No Brasil, tem-se, então, 500, mais de 500 espécies em 19 famílias, sendo que 80% das espécies que ocorrem aqui no Brasil são nativas. Vale ressaltar também, se vocês observarem as imagens desse slide, a riqueza, diferentes formas, formatos, arquitetura da cera, né? Então, realmente, é um grupo bem diversificado quanto a isso. E tem muitos aqui que nem parecem um inseto como a gente está acostumado a ver, né? Parecem mais fezes de pássaro, semente, qualquer uma outra coisa, menos inseto. Então, uma outra curiosidade que eu quero saber se vocês já sabiam e depois vocês me dão esse feedback. Tudo que a gente vê, que a gente costuma ver nas plantas, tratam-se, então, das fêmeas. Mas vocês sabem me falar como são os machos das coxonilhas? Então, preparem-se. Os machos das coxonilhas parecem uns mosquitinhos. Então, são totalmente morfologicamente diferentes das fêmeas, tá? Em coxonilha, existem diferentes formas de reprodução. Então, nem sempre a coxonilha, aquela espécie, vai apresentar o macho. Mas, quando apresenta, ele é totalmente diferente da fêmea. Ele lembra esse mosquitinho. Mas, com a lupa de laboratório, uma lupa de bolso, você pode verificar para distinguir, então, se você está com um mosquitinho ou com um macho da coxonilha. Primeiramente, diferentemente dos dípteros, os machos das coxonilhas não apresentam os halteres, que são os balancinhos, que são aquelas asas atrofiadas. Além disso, os machos das coxonilhas não têm aparelho bucal. Ou seja, eles não se alimentam. Quando eles chegam à fase adulta, eles vivem para reproduzir. E ainda tem essas estruturas no final do corpo, esses filamentos aí, como vocês podem observar. Então, agora vocês sabem como são os machos das coxonilhas. Visto tudo isso, visto quem são as coxonilhas, essa diversidade de coxonilhas que existem, então, agora a gente vai verificar onde elas habitam, onde elas se alojam. tá? Então, onde elas se alojam? Então, as coxonilhas, elas podem se alojar em diferentes estruturas vegetais. Então, vai desde folha, caule, fruto. E você pode me perguntar, Mayara, uma espécie, uma única espécie de coxonilha pode se alojar em diferentes estruturas vegetais na mesma planta? Sim, tá? O exemplo é a espécie que eu trabalho no meu doutorado, que é Sacaricoccus sacari, que é uma coxonilha que consegue se hospedar, infestar, tanto as raízes da cana de açúcar, e ao longo do desenvolvimento da planta, ela também vai infestar a parte aérea, o colmo, né, da cana. Então, existem espécies que podem se alojar em diferentes estruturas, tá? Visto isso, o que as coxonilhas causam as plantas, né? Então, é importante para a gente, quanto agrônomo, quanto estudioso, o que elas causam as plantas? Então, recapitulando, os insetos, de forma geral, eles causam quando eles são fitófagos e quando eles são considerados praga, eles podem causar danos econômicos às plantas. Entretanto, vamos falar injúria aqui, porque nem toda espécie de coxonilha vai ser uma praga, né? Então, para ela ser praga, ela precisa ter uma população elevada e causar esse dano, esse impacto econômico. Então, vamos nos referir aqui como injúrias. Então, elas causam injúrias diretas e indiretas às plantas. Com relação às injúrias direta, lembre-se do ato de sugar a planta. Então, ela vai sugar e ela vai retirar a seiva da planta. Então, isso é um ato de injúria direta. Com relação às injúrias indiretas, pense pelo fato que ela vai se alimentar. Lembre-se que nós pontuamos que elas excretam uma substância açucarada denominada melada ou ranedil, e esse ranedil é rico em açúcares que vai servir então de uma fonte para se proliferar, um meio de cultura rico para se proliferar fungos. E a fumagina, que vocês podem verificar essa folha que está toda pretinha aqui, toda escura, é um fungo que vai se beneficiar, vai crescer em cima desse ranedil, tá? E seria uma das injúrias indiretas. Com relação à transmissão de virose, quando ela insere o seu estilete na planta, ela também vai liberar ali saliva. Essa saliva, ela pode ser tóxica, mas ela pode também transmitir virose à planta caso ela esteja infectada com alguma doença. Então, é interessante nós sabermos isso também. Então, aqui eu quis pontuar melhor para vocês verem como a planta fica, como os frutos ficam com relação à fumagina. E a fumagina, ela tem um agravante porque vai diminuir a taxa fotossintética da planta, né? E, agora então, chegamos ao que foi prometido e nós vamos falar um pouco sobre algumas espécies de coxonilhas que ocorrem em culturas que são produzidas aqui no Reconca. E, eu quis ressaltar, então, dentre essas culturas, a mandioca e o cítrus, tá? Mas existem, sim, coxonilhas que infestam outras culturas como o fumo, tá? Então, só para vocês terem ciência. Mas vocês vão ver que são bastante espécies que ocorrem nessas culturas. outras culturas. Então, apresentamos agora as coxonilhas que infestam a mandioca. Esse site que tá representado aqui com essas setas é o ScaleNet. Gente, é uma plataforma de dados, é uma database que você pode entrar lá com o nome da coxonilha ou com a cultura e vai listar nesse site a quantidade de coxonilhas que já foi associada essa cultura, por exemplo. E foi isso que eu fiz, tá? Então, no mundo, 47 espécies de coxonilha já foram associadas, associadas, então, à mandioca. Essas coxonilhas, elas podem ocorrer tanto nos tubérculos, Tanto na parte da raiz, quanto na parte aérea. E essas outras setas próximas às espécies é para demonstrar para vocês que a maioria dessas espécies, então, são da família Pseudocococcide. Então, observem, dessas 47 espécies, a maioria, então, da família Pseudococcide. Então, aqui, para melhor entendimento, eu subdividi as coxonilhas mais comum na parte aérea da planta e as mais comuns nas raízes. Então, temos Fenacoccus monirro, Fenacoccus rn, Dismicoccus brevips, e essas três são da família Pseudococcide e protortônia navese, que é a única que não é dessa família, que é de uma outra família chamada monoflebide. Então, vamos lá por parte. Vamos primeiro falar sobre Fenacoccus monirrode. Então, com todas essas coxonilhas que a gente está verificando aqui, elas vivem em colônias, observem também as fotografias, tá? A partenogênese com relação a essa espécie é que não é que nunca vai existir um macho, tá? Só que na maioria das populações foi verificado que é fêmea gerando fêmea, ou seja, seria essa forma de reprodução partenogenética e onde nós encontramos os ovos dessa coxonilha, tá? A depender de qual família seja a coxonilha, os ovos eles são depositados em locais diferentes. Algumas embaixo do corpo da coxonilha e nesse caso aqui a coxonilha ela tece, né? Uma cera diferenciada que parece, lembra, um aspecto de algodão. Então, ovos envolto em algodão, esses amarelinhos ali, são os ovos da coxonilha, tá? Ainda com relação a fenacoccus monirrote eu achei interessante trazer algumas informações, né? Com relação à população dessa coxonilha nos nós superiores da planta que pode ser verificado nessa prancha no número A. Na letra B podemos verificar a autoinfestação e até uma distorção no rebento da planta. E no C podemos verificar, então, a deformação do caule que está associada a essa autoinfestação também por fenacoccus monirrote. Ainda em fenacoccus monirrote, eu trouxe também outras informações com relação a quadra de mandioca bastante infestada, mais ovos, fêmeas adultas e ninfas na planta, uma folha na face ventral, as colônias ali, com relação ou é a infestação causando distorção das folhas, gemas infestadas e folhas secas. Então, a depender da quantidade, né, da quantidade, da presença desse inseto no campo, então, você vê que pode causar, sim, sérios problemas, né? Então, essa foi fenacoccus monirrote. Passando, então, para a fenacoccus rn, aqui eu trouxe algo um pouquinho diferente para mostrar para vocês que nessa coxonilha tem esse muito, assim, verificado já a presença do macho. Então, aqui tem a fotografia de uma fêmea adulta e ao lado dela aquele mosquitinho, né, que agora a gente sabe que na verdade é o macho da coxonilha. O ciclo que eu trouxe aqui não precisa decorar comprimento de dias, nada disso. O que eu quero trazer para mostrar para vocês é que, observem, com todos os hemíptras são insetos emimetábulo, ou seja, não tem essa fase de lagarta, nada disso. Então, dos ovos vão eclodir ninfas, tá? E observem que é comum ovo, o primeiro insta, o segundo insta, tanto para machos quanto para fêmeas de coxonilha. Então, no primeiro e no segundo insta, o macho, ele se alimenta, ele é uma ninfinha, ele é uma coxonilha comum como qualquer outra. A partir desse segundo insta, no final desse segundo insta, para ele parecer um mosquitinho, ele vai ter que passar por grandes transformações morfológicas. Então, ele vai parar de se alimentar e vai ter o que nós denominamos nos estágios de pré-culpa e pulpa para que ele forme essa asa, para que ele se modifique, para que ele, realmente, ele seja esse macho que foi caracterizado anteriormente aqui na nossa apresentação. E observe que, após a emergência dele, ele vive aí, 3,8 dias, então, menos que 4 dias. Já a fêmea, quando ela chega à fase adulta dela, então, ela vai viver quase um mês, porque ela vai se alimentar, porque ela vai formar novas colônias, ela vai ovipositar. Então, você vê que o macho, com relação na vida adulta dele, ele é bem efêmero, ou seja, ele morre muito rápido, porque ele vive para reproduzir, tá bom? E ele não se alimenta, lembre-se disso. Macho de coxonilha, ele não se alimenta, tá? Na fase adulta. Eu achei interessante falar um pouco sobre o finacoccus RN em outros aspectos, tá? Em 1980, essa coxonilha adentrou, então, o Brasil, na região da Paraíba e do Pernambuco. Em 1985 e 1987, foi relatada a ocorrência dela aqui lá na Bahia, né? Costume de estar falando da Bahia, lá na Bahia e no Ceará, tá? E em 1990, foi registrada também a sua ocorrência Maranhão e no Rio Grande do Norte. Em 1993, a Embrapa de Cruz das Almas, juntamente com outras instituições até internacionais, fizeram um programa de controle biológico para diversos insetos, inclusive, essa coxonilha, tá? E o que que eles fizeram para tentar controlar essa coxonilha aí na Bahia? Eles introduziram parasitoides, vespinhas, para parasitar, fazer o controle biológico dessa coxonilha, tá? Um tipo de controle que a gente chama de controle biológico clássico, tá? E aqui, trouxemos também, então, informações sobre a disseminação da coxonilha da mandioca, que é a Fenococcus RN agora, que é uma outra forma de retratar o que nós demonstramos nesse histórico. Esses, então, são os parasitoides que foram introduzidos no país para controle dessa coxonilha. Então, três espécies, vocês podem verificar aqui, tá? E, teve liberação em Muritiba, então, teve liberação em vários locais aí do Recôncavo, né? E esse mapa demonstra isso, onde teve liberação, onde, posterior, um ou dois anos depois, eles foram verificar se conseguiam recapturar esse parasitoide, para saber se ele conseguiu se estabelecer no campo, tá? E nós trouxemos, então, esse mapinha aí para vocês. passando um pouco agora sobre coxonilhas que infestam, então, as raízes da mandioca, tá? Então, existem, podem existir, claro, outras espécies, mas eu trouxe, então, Desmicoccus brevix, que aloja-se na raiz, então, e Protortônia navese, que também se aloja nessas raízes. Por que eu quis escolher Desmicoccus, né? Essa espécie é muito importante para a cultura do abacaxi. E na Bahia, na região de Itaperaba, tem muito, muito mesmo abacaxi, né? Então, vale se ressaltar que essa espécie, ela já foi associada transmitindo virose, né? Que é aquele vírus amuxa do abacaxizeiro, tá? Então, vale falar sobre ela. E ela também, agora, está infestando mandioca, tá? Com relação a controle, deve-se, tem-se, né? Vários tipos de controle, eu queria citar um pouco sobre o controle biológico, que foi o que foi discutido, inclusive essa parte toda histórica, que é constituído como um caso de sucesso no Brasil, o controle biológico dessa coxunilha, Penacoccus RN, que eu mostrei para vocês, e o controle químico, né, gente? Que é sempre utilizado também. Então, o controle químico não vale só para a coxunilha como para qualquer outro inseto, ele deve ser feito através do uso de produtos registrados no Agrofit para a cultura e, nesse caso, coxunilha em questão. Então, eu fiz aqui uma pesquisa, coloquei coxunilha, coloquei mandioca lá no Agrofit e não existem produtos registrados para coxunilha e mandioca, tá? Não existe. E isso reforça ainda a importância do controle biológico. Então, lembre-se desse caso de sucesso do controle biológico da coxunilha Fenacoccus RN. Nesse caso, eles introduziram os inimigos naturais, mas sabemos que existem reguladores bióticos, né, predadores, parasitóides, que podem ser fungos entomopatogênicos, como foi explicado na palestra anterior. que acometem os insetos e vão controlar suas populações no campo. Então, a gente tem que conhecer a nossa área. A gente tem que conhecer o histórico da área, a gente tem que conhecer os insetos, fazer monitoramento e, dessa forma, também fazer o manejo integrado de pragas, né? Então, vale a pena ressaltar, pontuar essas questões aqui. Passando, então, para coxunilhas que ocorrem nos citros, verificamos que no mundo mais de 300 espécies de coxunilhas já foram associadas às plantas cítricas, então, é muita coxunilha mesmo. E, então, para melhor entendimento, nós dividimos, então, em coxunilhas que ocorrem nas folhas dos citros, em frutos e no caule. Então, eu trouxe aqui exemplos da espécie praelongortésia pré-longa, que anteriormente era conhecida como a ortésia pré-longa, tá? Cocos de lides, que ocorre também em café, planococococitri, aí no fruto, e no caule o naspecítri, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre elas. Então, as coxunilhas nos citros, essas duas que eu trouxe, que elas ocorrem em folhas e tem esse diaspide aqui também na folha de uma planta cítrica, elas podem ocorrer nas folhas e tem outras também que podem ocorrer em outras estruturas. Então, não necessariamente você só vai encontrar essa coxunilha na folha, tá? Mas eu quis dividir dessa forma assim pra melhor entendimento. Então, recapitulando um pouco, a gente pode encontrar uma folha toda escura, lembrando da fumagina, né? E você pode me perguntar, Maiara, toda coxunilha elimina melada ou ronedil? Então, não. Inseto, gente, sempre tem um que vai quebrar a regra. Então, assim, porque a natureza é muito bela, né? Então, tem coisas totalmente diferentes do que a gente poderia imaginar que iria existir ali. Então, as coxunilhas, existem coxunilhas que, então, eliminam o ronedil e se eliminam, então, vai ter fumagina. Então, exemplo, coxide, essas duas que estão aqui na folha, pré-longo, cortésia pré-longo e cocos e irides, por exemplo, elas duas eliminam o ronedil, então, vão estar associadas à fumagina. Mas, diasfide, né, que a gente vai verificar também em caule, elas injetam uma saliva tóxica, mas elas não eliminam o ronedil. Então, a gente vai ver a planta toda ressecada, podendo ver até o que? Rachaduras na planta, tá? Exemplo, então, dessa coxonilha da família diasfide. Vamos falar um pouco sobre cocos virides. Então, ela apresenta um formato oval, achatado, de consistência mole, ela vai atacar ramos novos e a face inferior das folhas ao longo da nervura principal e dessas secundárias também, mas é sempre ao longo das nervuras. E sua presença é notada por formigas que são atraídas pelo líquido, então, açucarado que espelho. Então, vale a pena a gente conversar um pouquinho sobre as formigas, né? Então, no meu doutorado, eu tenho realizado experimentos com a coxonilha sacari-cocosacari em cana-de-açúcar e essas coxonilhas que eliminam, que espelhem o ronedil, elas estão bastante associadas a formigas, né? Formigas não cortadeiras, viu, gente? É formiga doceira. Então, essas formigas doceiras, elas precisam além de outras fontes de alimento, elas precisam de substâncias açucaradas para que elas possam ter energia para desempenhar suas atividades, tá? Então, elas meio que colonizam, elas meio que cultivam, é como se as coxonilhas fossem o gado, de forma chula falando. Por quê? Em muitos casos, é possível ver a formiga doceira prendendo ninfas de coxonilha na mandíbula e levando ela de uma estrutura vegetal para a outra, tá? E assim, aumentando a população da coxonilha na área. Então, sua presença, no caso de cocos irides, é notada, sim, pela presença de formigas, que eu até assinalei uma formiguinha aí nessa imagem, tá? Com relação à pré-longortésia pré-longa, essa imagem mostra a fêmea adulta e essas ninfinhas aí. Observe que as ninfas são pequenas, né? A fêmea é enorme, mas o que você vê grande, algo bem comprido assim, é o ovo e saco. Nesse ovo e saco, existem, é ali que ela coloca os ovos e só vão sair dali as ninfas de primeiro insta. Então, elas ficam bem protegidas dentro desse ovo e saco, tá? E se ele for destacado do corpo da fêmea, ela nem vai morrer, tá? Então, foi até uma problemática para controlar essa coxaninha. Então, vamos falar um pouquinho da história dela aqui no país. Em 1938, também em Pernambuco, ela foi relatada, tá? Em 1947, ela foi relatada a sua ocorrência também no Rio de Janeiro e em 1978 em São Paulo. E hoje, em 2020, ela está presente em todos os estados brasileiros. E os principais sintomas, para você verificar, assim, primeiro, porque ela é bem diferente, né? mas inclui também folhas cloróticas e presença de fumagina, tá? E por que não a encontramos com frequências em pomares comerciais atualmente? Então, o que eu quero conversar com vocês é, essas coxaninhas, vocês podem verificar elas em plantas cítricas, limão, laranja, acerola. Entretanto, quando você vai numa grande área agrícola, por exemplo, em pomares, muito grandes, que tem aqui na região, onde eu estou fazendo o doutorado, você, porrocamente, aqui em São Paulo, você encontra essa ortésia mesmo, essa praia longa ortésia, nos pomares. E por que será que aconteceu isso? Ela simplesmente se extinguiu? Não, né? Então, tem a ver com o HLB, que é o anglogbing, que é uma doença que é transmitida pelo piscilídeo, tá? Então, aqui em São Paulo, essa doença, ela está presente, porque o piscilídeo sempre houve nas áreas, e essa doença adentrou o país, e o piscilídeo tornou-se o vetor, então, o inseto vetor dessa doença aos cítricos. E por quê? Vou explicar um pouco. Então, aqui, ocorre muita aplicação de inseticida, muita, muita mesmo. E vai acabar controlando por tabela essas coxandilhas, tá? Então, não é que ela não exista mais. Você vai encontrar, por exemplo, no fundo de quintal, ou até numa área que não faça tanta pulverização, assim, você vai encontrar. Mas vale a pena falar também que, do HLB, do piscilídeo, então, quis trazer essas informações para vocês. Passando um pouco sobre coxandilhas, ainda nos cítricos, que infestam frutos, então, olha o aspecto desse fruto, né? Então, é a coxandilha plana ao copo e cítricos. Então, observa como fica esse fruto. Então, é realmente a depreciação do fruto, né? Você consumiria um fruto assim? Eu consumiria porque eu sei que não vai ter, não vai afetar nada, né? Vai ficar feio, a casca vai ficar meio mole, mais por dentro, vai continuar. Mas, assim, diminui o valor de mercado, né? Então, realmente existe a depreciação do fruto. Essa coxonilha planopococitra pode alojar-se em outras estruturas vegetais Como eu já falei para vocês que as coxonilhas que eu estou apresentando aqui dessa forma Não quer dizer que elas só vão se alojar nessas estruturas E devido à sucção da seiva causada por esses insetos Se for uma alta infestação, a planta vai definhar, podendo em alguns casos não ver E chegamos então a coxonilhas que ocorrem no caule das plantas cítricas E aqui eu trouxe um exemplo de um naspe citre E eu falei que essas coxonilhas da família Diaspide Elas injetam essa saliva tóxica na planta quando elas inserem os seus estiletes Que elas não espelhem o ranedil e que ao contrário a gente não vai ver fumagina A gente vai ver o que? Rachaduras, sequidão na planta, tá? E algo interessante é que isso tudo branquinho que vocês estão vendo nessa planta aí Diferentemente das outras, são escudos dos machos Então aí a gente tem muito macho E onde é que estão as fêmeas? As fêmeas estão embaixo desse branquinho que vocês estão vendo aí Geralmente ela é amarronzada, ela é diferente do macho, tá? Isso aí é antes do macho ele se tornar aquele mosquitinho Ele antes não passa por uma fase de pré-pulpa e pulpa Então são esses escudos aí que a gente está verificando, tá? Então esse escudo, isso tudo branco que a gente vê Confere-se com uma proteção ainda maior Para as fêmeas que são as que realmente causam as injúrias por se alimentarem E um outro ponto eu poderia pontuar, colocar, trazer outra coxonilha Para falar de caule, mas eu quis pontuar o naspe cítrico Porque hoje, diferentemente que a gente não encontra pré-longortésia nos pomares A gente encontra muito naspe cítrico Mesmo com as pulverizações E você poderia me perguntar, ah Mayara Mata uma, mas não mata a outra? Então a gente tem que verificar também o comportamento do inseto A arquitetura da planta, tá? Então observa aí que tem vários fatores aqui Que oferecem proteção contra as intempéries E as intempéries que aqui, principalmente, que eu quero falar É a ação de inseticidas Então vê que você tem a copa da planta protegendo Você tem o escudo desse macho e a fêmea está no embate se alimentando Então vale a pena ressaltar sobre isso, tá? E, diferentemente das coxonilhas em mandioca Eu quis ressaltar aqui Porque se for atrás de controle químico Você vai encontrar, claro, né? Mas eu quis falar um pouco sobre o meu trabalho de mestrado, tá? Que eu fiz de 2016 a 2018 Que foi o inventário dos inimigos naturais Ou seja, de predadores e parasitoides Associados às coxonilhas mais frequentes Em café, citros, cana-de-açúcar E plantas ornamentais aqui no estado de São Paulo Então eu quis trazer pra vocês Que existem uma gama de inimigos naturais Que esses daí, eles não foram liberados Eu coletava as coxonilhas Trazia pro laboratório E observava em lupa E eu ia acompanhando E aí emergia, né? Esses inimigos naturais Os predadores eu alimentava Eu via as larminhas se alimentando E aí eu criava com essa coxonilha Até a emergência do adulto Então aí a gente tem uma prancha, então De joaninhas De moscas, de crisopídeo, né? Que são associadas a coxonilhas, tá? E aqui também Uma gama de parasitoides, tá? Que ocorrem associados às coxonilhas Então a gente tem que verificar É importante a gente falar sobre o controle biológico O controle biológico, ele ocorre Naturalmente no campo, tá? Reforçando essa ideia do controle biológico E o manejo integrado de pragas Ele é muito importante Porque não é simplesmente você fazer o controle Por meios de químicos Tabelado Ah, essa época eu vou aplicar tal coisa Não Você tem que fazer um monitoramento Você tem que se preocupar com o controle biológico Você tem que ver a ocorrência de inimigos naturais no campo Você tem que fazer, verificar N fatores, tá? E aí você vai ver Vai estudar o que é melhor Se é você controlar por meio biológico Ou por meio químico Ou por um outro tipo de controle físico Por exemplo, cultural, tá? E com relação às considerações finais, né? Eu gostaria de pontuar ainda Sobre tudo que nós falamos aqui, né? Que as coxunilhas Elas são insetos bastante diferentes Eu queria reforçar isso aqui São insetos que têm uma morfologia totalmente diferente Enquanto a gente tem aquele inseto Que a gente é acostumado a ver Cabeça, tórax, abdômen Três parzinhos de perna Antena Aqueles olhos diferentes Aquelas asas bonitas Então, nas coxunilhas A gente tem uns insetos totalmente diferentes, né? Umas, inclusive, que parecem sementes Fezes de pássaro Qualquer coisa Fungo Menos inseto, né? E a gente tem um dimorfismo sexual Entre fêmeas e macho Tem machos que parecem mosquitinho Mas aí no tronco, como eu tô mostrando Pode ter machos Que são bem Pode ter razão sexual, assim Bastante diferente Onde se tinha Era pra ter bastante fêmea O que vai ter Vai ter machos, né? Como eu falei pra vocês Associação Das formigas Com as coxunilhas Então, às vezes Você tem que verificar Se você precisar controlar Por exemplo Então, às vezes Eu vou contar aqui Olha, eu vou controlar Mas eu posso fazer um controle Direcionado a algumas formigas Porque eu verifiquei Que essas formigas Elas meio que espalham ainda mais Essas coxunilhas aqui na minha área Então, você pode fazer um controle Então, voltado para as formigas Que estão associadas à coxunilha Então, cada caso é um caso Então, a gente tem que observar bem Conhecer a nossa área E isso só se faz através de caminhar na área De fazer o monitoramento, tá? Então, é importante Que a gente faça o monitoramento Dos insetos que ocorrem na área E anote também Esse histórico, né? Tem em mãos o histórico da área Que a gente tenha esse hábito De fazer o histórico da área E não simplesmente Ah, eu vi um inseto ali Vai me causar dano Eu vou aplicar um inseticida, tá? Claro Se for necessário, gente No manejo integrado de pragas É o manejo integrado Porque são várias formas de controle, tá? Então, assim Eu espero que vocês tenham gostado E eu abro agora a oportunidade Para perguntas Eu deixo aqui o laboratório Que eu faço parte Que é o Laboratório de Biosistemática de Emitra Na Unesp No campo de Jago de Cabal E eu também deixo a minha rede social aqui Eu criei uma rede social Sobre coxonilhas Onde é para divulgação científica, tá? Sobre coxonilhas E eu coloco algumas informações De artigos científicos Curiosidades sobre as coxonilhas Então, muito obrigada Então, Nayara Parabéns pela palestra O pessoal está falando muito aqui no chat Sobre parabenizando Pela didática maravilhosa Então, essa palestra foi maravilhosa A gente tem algumas perguntas Eu vou exibir aqui na tela E eu leio com você, tá bom? Aí você vai responder Tá bom Primeiro Daiana Nogueira Boa noite Ótima palestra Gostaria de saber Sobre a utilização de coxonilhas Na indústria alimentícia Então Eu evitei um pouco Falar sobre isso, né? Porque é como vocês me pediram Para falar sobre As coxonilhas E principalmente relacionar Com as que ocorrem Em plantas Comuns no recôncavo Mas tudo bem Vamos lá Então, para quem não sabe As coxonilhas Elas são utilizadas Na indústria alimentícia Na indústria cosmética, tá? Então, você come coxonilha Sério mesmo Esse batom vermelho Que eu utilizo, inclusive Tem corante A partir de coxonilha Os iogurtes Aqueles de moranguinho Que tem tudo Mesmo morango Tem corante de coxonilha Não pare Para quem gosta de beber Então, pare Tem coxonilha Sorvete Tem coxonilha Esmalte Tem coxonilha Que, na verdade É a coxonilha do Carmin, né? Que ela é utilizada Para fazer corante E aí são esses corantes A partir Corantes naturais Que são utilizados Inclusive Essa semana Eu vi uma moça Que ela trabalha Com tecidos Assim Ela estava querendo Fazer uma grife E ela fez até Aqueles rabicózinhos De cabelo E ela pegou Esse corante Tingiu o tecido E é isso Então, realmente Ela é utilizada Na indústria alimentícia Cosmético Então, você já comeu Coxonilha Outra próxima pergunta Priscila Silva Boa noite Como se pode Controlar Coxonilhas Em plantas ornamentais Estou adorando A palestra Bem esclarecedora Então Muita gente lá Eu fiz essa página Lá Do Game 7 E aí Muita gente Tem essas plantinhas Cacto Rosa do deserto E você sabe Que dá muita coxonilha Muita mesmo Então, assim Eu não recomendaria Em uma única planta Você chega lá E aplicar o inseticida Mas Você pode fazer Na internet Vocês vão verificar Que tem muito Tipo de cauda Cauda de fumo Cauda de pimenta Cauda de sabão Então, você dilui A 5% Você vai com Um pulverizadorzinho Daqueles pequeninhos Pulveriza a planta Se ela estiver Bastante infestada Eu acho que É legal você fazer Uma poda Para limpar Um pouco a planta Se tiver Imagina Você passar delicadamente Um algodãozinho Com essa Com essa Calda E depois Poverizar a calda Tá Certo Próxima pergunta Paloma Domingues Primeiramente Parabéns Maiara Pela apresentação Segundo Muito se fala Sobre controle De coxonilhas Mas a minha pergunta É sobre a prevenção Existe algo eficaz Que ajude A evitar o ataque Ótima Ótima pergunta Então Primeiramente É o seguinte Com relação As plantas Que a gente tem Né Então Observa Que Existem plantas Que elas ficam Por exemplo Dentro de casa Dentro de casa Ela não está Num ambiente sombreado Tá E um ambiente sombreado Quando a planta Ela está assim Ela não está Num local Adequado Para ela Meio que É como a gente Se a gente não Estivesse alimentando Direito A gente Tinha uma probabilidade Maior De ficar doente Então as mesmas coisas São esses parasitas Né Esses insetos Que vão estar ali Se alimentando Da planta Então a prevenção É você cuidar Bem da sua planta Seja num ambiente Agrícola Seja dentro Da sua casa Você fazer Adubação De forma correta Por que eu digo isso? Adubação De forma correta Porque assim Não adianta você fazer Nem menos Nem mais A mais Você vai liberar Por exemplo Nitrogênio na planta De mais Vai Vários estudos Mostram isso Com relação aos sugadores Mesmo Que vão estar mais Atraídos Por aquela planta E eles vão causar Problemas mesmo Naquela planta Então a gente tem que verificar E ter esses cuidadinhos Tá Espero ter respondido Se por acaso Ficar Mais alguma dúvida Os meninos Têm minhas redes sociais Aí O Skavensect O meu e-mail E vocês podem entrar em contato Continuando Aqui E o Néstor Bonfim Boa noite Parabéns pela palestra Gostaria de saber Se a presença das coxonilhas Variam Nas diferentes Estações do ano Sim Então ótima pergunta Tá Então você observa Que as coxonilhas Elas não voam Que elas vão ficar assim Paradinhas na planta No máximo Elas vão ficar o que? De uma folha pra outra Né? Mas vão ficar ali Bem próximas Né? Então A chuva É um fator Bem interessante Porque a chuva Vai lavar a planta Né? Além disso tudo Quando a gente tem chuva Que a gente tem aumento Da umidade A gente pode ter O que a Tamiris falou É pisotia Que é algo natural Que vai ocorrer ali Que são as proliferações De fungos Que estão presentes Na natureza E que podem vir A controlar os insetos Tá? Então A umidade Por isso que eu falo Em relação às diferentes Estações do ano Mas me referindo Mais à chuva Né? Tem influência sim Tá? Dessa forma Próxima pergunta Lucas Ribeiro Boa noite Maiara Parabéns pela excelente palestra Gostaria de saber Qual é o nível De controle da coxonilha E Ele muda De acordo com a cultura? Então Ótima pergunta Gente A maioria Das coxonilhas Não tem Um nível De controle Estabelecido Né? Se você for parar Para analisar Porque existem Muitas coxonilhas Mas as que são Consideradas pragas O nível De controle Ele vai variar Como ele perguntou Ali no final da pergunta De acordo com a cultura Tá? Então você tem que Se atentar Para isso O nível de controle Não é Estático Tá? Ele vai variar De acordo com a cultura De acordo com a estrutura Vegetal Que O inseto Ele tá causando Um dano Tem isso também Tá? Porque o nível de controle Refere-se também A quantidade de insetos Que vai me causar Um dano econômico Tá? Então respondendo A sua pergunta É isso Mais perguntas Vamos lá Ana Cátia Silva Gostaria de saber Qual a melhor forma De armazenar Coxonilhas Para posterior Identificação taxonômica Principalmente As de carapaça Ótima pergunta também Então Quando nós vamos Para o campo Nós coletamos As coxonilhas Juntamente com as suas Estruturas verretais Onde elas estão inseridas Por exemplo Folha Fruto Um pedacinho do caule Né? Então a gente traz isso Para o laboratório Então lá no campo Eu cortei com uma tesourinha De poda E eu armazeno em saco De papel Não de plástico Por causa Sua e tal Então é de papel Tá? E eu levo então Para o laboratório Então ali na lupa Eu vou fazer a triagem Vou tirar essas coxonilhas Mas o importante é Que corte A estrutura pequena Em sessões menores Mas não tente destacar A coxonilha Da estrutura vegetal Porque você pode quebrar E Então armazene Em álcool 70 Tá? Em potinhos Coloca pedacinho Da folha Junto com a coxonilha Em álcool 70 Tá? Porque a coxonilha Para ela ser identificada Ela vai ter que montar Uma lâmina Tá? Então ela vai passar Por diversos processos De clarificação Que aquela coxonilha enorme Que eu coloquei ali Ela está montada Numa lâmina Mas chega ela está rosinha Porque ela foi clarificada Ali Ela foi Colocou um corante Nela Para que vê Para que se possa ver Todas as estruturas E a fim de chegar Até o táxi O possível, né? Então em álcool 70 Próxima pergunta Jamília Almeida de Jesus Boa noite, Mayara Excelente palestra Em um curso que ministrei Me foi perguntado Se o detergente de lavar pratos Tem ação sobre a coxonilha Se sim Como ocorre a ação? Ótima pergunta Então Vocês viram O que eu falei Para vocês Com relação à cera, né? E o que é que o sabor Não faz com a gordura? Então relembrando Nas nossas aulas de bioquímica E tudo mais Então realmente Ele vai ter uma ação Por causa da cera Tá? Então ele sim Ele tem efeito E o sabão Ele age em cima da gordura E a coxonilha tem cera Então sim Tanto o sabão Quanto até óleo Pode ser utilizado Só o puro óleo Pode ser utilizado Para controlar coxonilhas Tá? Mais uma pergunta Boa noite, Mayara Quero saber Se o uso De biológicos Para controle de coxonilha Poderia nos dizer Algo a respeito? Eu entendi Quero saber Sobre o uso Quero saber Sobre o uso biológico Para controle de coxonilhas Poderia dizer algo a respeito? Então Como eu comentei Na Na palestra Então se você for verificar O primeiro caso De sucesso De controle biológico No Brasil No Brasil É Foi a Foi a introdução De parasitóide Para o controle de uma coxonilha Tá? Na cultura Eu acho que do Persegueiro Então Gente O controle biológico Ele não é novo É pouco Complementado E agora você vê Que tem se dado A real importância Do controle biológico E eu citei Um exemplo De um controle biológico Clássico Entretanto Existe o controle Biológico natural Né? Que é o controle Que é realizado Por os inimigos naturais Que ocorrem No nosso Na nossa área E que a gente Pode promover A multiplicação Desses agentes De controle biológico Com algumas práticas Agrícolas Por exemplo Plantar As plantinhas Que forneçam Pólen Para que as vespinhas Adultas Tenham Fornecimento De pólen Então A gente tem como Modificar o nosso Ambiente Através da diversificação Da paisagem Para que a gente Tenha O maior número De inimigos naturais A permanência Deles na nossa área Porque não adianta Liberar Hoje o inimigo natural E amanhã A gente Aplicar Um milhão De inseticidas Né? A gente tem que fazer Tudo Seguindo o monitoramento Né? Se a gente vai utilizar Inseticidas É Se a gente Utiliza Muito tempo Inseticida Na área A gente tem que Deixar um tempo Para que os inimigos Naturais Possam ser liberados E assim Fazer o papel Deles Né? Também tem isso É Mais uma pergunta Novamente de Lucas Se a aplicação De inseticidas Para o controle Do Piscilídeo Afeta Afeta As coxonilhas Nas culturas Do cítrus Quais são Os empecilhos Para obtenção De inseticidas Específicos Para o controle Desta É Então É o seguinte No longo do histórico Dos produtos Que já foram Utilizados Por exemplo Para a pré-longortésia Vou reformular Vamos pensar assim Os piscilídeos Fazem parte Dos emípera Juntamente com as coxonilhas Né? Eles são meio que primos Você observa Que quando tem piscilídeo Às vezes você pode ver Fumagina Quando tem uma mosca branca A mesma coisa Então Os produtos Tem muitos produtos Que já foram Utilizados no passado Para a coxonilha Que estão agora Na listagem De produtos Recomendados Para o piscilídeo Entendeu? Então Não está Desculpa Só para complementar Ele pode não estar Hoje ele pode não estar Listado lá na Agrofit Para controlar A coxonilha Para a longortésia Mas no passado Ele já foi utilizado Para controlar Essa coxonilha E hoje ele está Sendo recomendado Para o piscilídeo E nada mais é Que um primo Da coxonilha, né? Se a gente for falar Dessa forma Prontinho Mais uma aqui Ana Maria Martins Botelho Boa noite Eu gostaria de saber Como preparar As coxonilhas Para a coleção Entomológica Então Como eu comentei Eu também queria Essas coxonilhas Elas Para elas serem Preparadas Para a coleção Entomológica Elas precisam Então Ser montado Lâmina Né? Então primeiramente Todo aquele passo De estar lá no campo Trazendo as coxonilhas Nas estruturas vegetais Não tente destacar Porque você não vai Estar com a lupa lá Então às vezes Você pode quebrar Uma perna Você pode trazer A coxonilha Meio que esbagaçada Né? Falando assim Chulamente Para o laboratório E você vai perder Estruturas, né? Então traga Nessas estruturas Vegetais E aí você vai Armazenar em Álcool 70 Posteriormente Quando você for Montar essas lâminas Você vai precisar De lâmina Lâmina Óleo de cravo KOH Para poder Retirar toda a água Do corpo da coxonilha Tá? Você vai precisar Fazer pequenas perfurações Com estilete Bem fininho Bem fininho mesmo Eu não sei se vai Dar para ver Uns estiletes assim Bem fininho mesmo Tá? É bem fininho Porque você não quer Partir a coxonilha Do meio É só para o quê? Para que os produtos Que você vai utilizar Entrem no corpo dela De forma a retirar a água E que ela fique Totalmente sequinha Para posterior Você colorir Colocar no óleo de cravo E aí você vai montar A lâmina Então assim São várias etapas Vários processos Tá? Eu posso passar Inclusive Essa sequência Posteriormente Se alguém se interessar Certo A gente também Tá deixando disponível Aqui o seu Instagram Passando na barra Aí para todo mundo Já seguir E se tiver alguma dúvida Pode perguntar Para a Mayera também É A última pergunta aqui Éric Ferreira Boa noite Das espécies de joanilha Que você encontrou Quais as mais eficazes Para o controle Das coxonilhas Ou vai variar Da espécie De coxonilha Olha Boa pergunta Então vai variar De espécie Para espécie Né? Porque assim Se a gente for Pontuar Os inimigos naturais Tem-se Que os predadores Eles são Eles são mais generalistas Do que os parasitóides Porque o parasitóide Ele precisa De um hospedeiro Específico Geralmente Né? Ele pode Porque existem Ectoparasitas E endoparasitas Mas falando aqui Nesse exemplo De endoparasitas Eles vão colocar Então Os ovos dentro Do corpo da coxonilha Ela vai se desenvolver Todo o seu ciclo ali E aí vai emergir O adulto da vespinha Por exemplo No caso dos predadores Eles Vão lá Mastigar uma Mastigar outra Mastigar mais uma Entendeu? Então assim Vai depender Da espécie de coxonilha Mas eu acho Que vale a pena Falar de algumas Por exemplo Criptolemos montrosieri É Muito importante Né? É uma joaninha Que inclusive É vendida até Por multinacionais Como a Copert Se você botar no YouTube Você vai ver Né? Eles mostrando O criptolemos Se alimentando Da coxonilha E o bichinho É voraz Tá? Depende sim De espécie Para espécie Tá? Eu falei Que era a última Mas tem uma Aqui que o pessoal Está querendo saber Também Tudo bem Deixa eu só exibir João Vitor Santos Boa noite Maiara O que torna As culturas frutíferas Serem mais suscetíveis Ao ataque de coxonilha? Então Eu não sei Se eu concordo Muito com isso Tá? Não é que elas São mais suscetíveis Tá? Eu não concordo Com isso Porque assim Eu trabalho Com cana de açúcar E é lotada De coxonilha Tá? Então assim Ines fatores É Pode Fazer com que A planta Ela seja atacada Por esses insetos Vamos pensar agora No ambiente agrícola Né? Então a gente pode Ter um desequilíbrio Então você aplicou Algo E aí você matou Os inimigos naturais Que se alimentavam Nesse inseto Então antes Você não via eles No campo com frequência Agora a população Estourou Chuva Estava chovendo Agora não está chovendo mais Então Como eu disse A chuva lava as plantas Então agora Não tem mais chuva Não vai ter uma Episotia de fungo Então elas estão lá Se alimentando Mudança de manejo Na cultura Por exemplo Na cana de açúcar Ela foi por muito tempo Colhida Com auxílio de queimada Queimada mesmo Então aqui na região Onde eu estou morando Hoje Já vou te acabar Nossa Era muito assim Queimada Queimavam-se as canas Para poder colher Tá? E imagine Com fogo Se uma coxonilha Daquela Vai sobreviver Claro que não vai Né? Então hoje Existe uma legislação Que proíbe A queima da cana Então a cana Que era Queimada Que era Utilizada Queimada Para auxiliar Na colheita Hoje ela é colhida crua Então vem a máquina Cole E deixa Uma densa camada De estrutura vegetal Ali Para proteger o solo Só que Nisso que deixa também Vai Pode proliferar Por quê? Porque vai ter resto de ponteiros Restos de estruturas vegetais Tem coxonilha Que é tão pequena Tão pequena Que passa despercebido E vai ser Reinfestar a área Tá? Então Eu meio que vejo Que vários fatores Podem influenciar Para fruteiras Para grandes culturas Café Cana Tá? Soja Milho Para serem Infestadas por coxonilha E não em si Só as fruteiras Tá? Rapaz Pessoal Parabéns E ainda tem Mais perguntas Vamos lá Em seu mestrado Você mesmo Identificou os predadores E parasitoides Ou teve que passar Por taxonomistas Da área? Gente Eu não sou taxonomista Tá? Eu sou uma aventureira Porque eu falo isso Porque quem estuda Inseto Tem que aprender Um pouquinho de cada coisa E no meu mestrado E no meu doutorado Eu tive auxílio De pessoas Assim Excelentes Maravilhosas Que aceitaram Me receber Sabe? Então assim Eu tive Auxílio do doutor Valmi Costa No instituto biológico Em Campinas Que aceitou Me receber Que deu um curso Que me ensinou A reconhecer Famílias É bem devagarzinho Tá? Não é assim Ai Nossa Tá? Formigas É a mesma coisa Agora que eu tô trabalhando Com essas formigas Eu O professor Rodrigo Feitosa Em Curitiba Aceitou me receber No laboratório dele Junto com os alunos De mestrado e doutorado Que só estudam Pra ser taxonomista Sabe? Eles aceitaram Me receber E deram um curso Não só pra mim Mas pra vários alunos Se você tem interesse É só você entrar em contato Com essas pessoas Pra E elas Sim Elas são muito boas No que faz Então assim Eu tive sim Uma colaboração Muito grande Dessas pessoas Tá? A minha Eu mesmo Não sou taxonomista De coxoninha Eu trabalho mais Nessa parte de ecologia Interações Com inimigos naturais Eu tenho o auxílio Da doutora Nilza Martinelli Que é a minha orientadora E minha co-orientadora Que é a Ana Peronte Que é taxonomista Referência em coxoninha Nas identificações Então assim Tem um time Muito grande De pessoas muito boas Que tem me auxiliado Nessa galgar Pra até alcançar O título de doutorado Né? De doutora Na verdade Sim O pessoal Tá aqui parabenizando você Boa noite Parabéns pela palestra Boa noite Parabéns pela palestra Ótima palestra O tempo todo Você depois vai acompanhar Com a gente aqui Os comentários O pessoal parabenizando Então parabéns Mayara A palestra foi excelente É A gente e o Dudala Nós do Dudala Agradecemos muito Por você Ter aceitado Nosso convite Participar E dessa palestra Maravilhosa Obrigada gente Eu agradeço muito A vocês Vocês que também Estão assistindo E vale a pena falar Gente Que a gente está aqui Na Unesp Em Jaboticabau Tá? É uma cidade bem pertinho De Ribeirão Preto É uma cidade pequena Assim Tem menos que 100 mil habitantes Mas a Unesp É muito boa Se vocês precisarem De algo Vocês tenham contato Nas redes sociais E eu espero E eu espero que Quando essa pandemia Passar Também vocês Possam visitar O laboratório Porque sempre tem Alunos de vários lugares Do país Que vem aqui Fazer treinamento Sobre coxonilha Sobre ácaros Sobre vários outros Insetos Tá? Então será um prazer Receber vocês aqui Então muito obrigada Então gente A gente fica por aqui E não esqueçam A próxima palestra É dia 18 Terça-feira Às 6h30 da noite E aguardamos vocês Um beijo E muito obrigada Tchau